Fala aí seus loucos, tudo beleza? Então, meu nome é Daniel Marvel e hoje eu tô aqui pra responder uma das perguntas que mais me fazem nas redes sociais, que é quanto eu devo cobrar pelo meu vídeo? E pra isso, pra responder essa pergunta, eu pedi ajuda pra Camila Pinto. A Camila Pinto é diretora dona proprietária da Shake Dog Shake, né? Ela é administradora financeira, né? Então é a pessoa mais indicada pra nos ajudar aí com essa dúvida, que é quanto cobrar pelo nosso trabalho em vídeo, né? Então fica com a gente aqui e vamos descobrir. Bom, Camila, eu sempre digo, respondo pras pessoas que me fazem essa pergunta nas redes sociais, que depende. Depende, eu também. Depende, porque tem muitas variáveis. Vamos falar um pouquinho disso, por que que depende? Tu acha que o pessoal, ao terminar de assistir o vídeo, vai conseguir saber quanto cobrar pelo seu trabalho em vídeo? Sim, tem o trabalho de vocês fazerem esse levantamento, mas todo mundo consegue formular o seu preço, não é nada impossível. Então as dicas que tu vai passar pra gente hoje são boas. Sim. Então fica ligado, vamos descobrir aí. Então, Camila, eu sei que a gente vai abordar cada um dos tópicos, mas sobre o que a gente vai falar hoje? Então tem diferentes variáveis, né? Como a gente já falou. Aqui a gente usa três, que é custos e despesas, teu posicionamento no mercado e os valores praticados no mercado. Beleza. Vamos lá, então. O primeiro, então, é sobre custos, né? Custos. O custo é meu custo de vida, o meu custo pessoal, o custo pra trabalhar, como é que é isso? É tudo, é tudo. Na verdade, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é quanto eu preciso ganhar por mês? Tanto na minha... Porque, assim, vocês são vocês, pessoa física e pessoa jurídica, né? Então vocês precisam saber quanto vocês precisam pra pagar as contas pessoa física de vocês e as contas da pessoa jurídica de vocês. Não é quanto eu quero, é quanto eu preciso. Quanto eu preciso. São coisas diferentes, né? No primeiro momento, pra formação de preço, é quanto eu preciso. Então aqui entra pagamento de aluguel, se tiver, pagamento de supermercado, isso como pessoa física e depois também tem que pensar como pessoa jurídica. Eu preciso de internet, eu comprei equipamento, luz, tem aluguel de uma sala, tem funcionário. Então tudo isso vocês têm que botar na ponta do lápis pra saber qual é o custo mensal de vocês. Tudo que engloba o que eu preciso pra viver e pra trabalhar. Isso. Menos o ar, porque ela iria grátis. Como diz a Lolita. Lolita, minha mãe, dizia, mas só vive porque o ar é grátis. Maravilhosa. E aí? Aí, pessoal, mas eu comprei um equipamento e como é que eu faço pra calcular esse equipamento no meu custo mensal? Pega o valor total do equipamento, divide por 12, que é o valor de um ano, né? 12 meses e aí tu vai pegar o valor mensal e colocar nesse custo pra saber também qual o custo mensal desse equipamento. É. Tem muita gente apaixonada que compra câmera porque é viciada em tecnologia, mas é investimento da produtora. É investimento que tu vai ter que... Esse investimento precisa retornar, até pra tu poder renovar a câmera, pra tu poder comprar depois uma câmera nova, pra poder trocar aquela. Então, sempre esses custos têm que fazer parte, né? Descobriu qual é o teu custo mensal, tanto o custo pessoal quanto o custo da empresa? Soma tudo. E aí, outra informação importante é quantas horas tu vai trabalhar por mês. E aí tu vai definir quantas horas de trabalho por mês tu vai ter. Isso é pra fazer um cálculo base, né? Porque a gente sabe como freelancer ou como produtor que a gente depende... O nosso volume de trabalho depende da demanda. Mas pra formulação de preço é preciso ter uma base. Isso. Trabalho ideal. No mundo ideal, quantas horas tu trabalharia naquele mês. Aí tu vai pegar o teu custo que tu achou antes e a quantidade de horas que tu vai trabalhar. Divide o teu custo pela quantidade de horas. Tu vai ter o teu valor hora. Beleza. Tá? E aí com esse valor hora que tu vai descobrir, tu vai conseguir fazer teu orçamento pra cada trabalho. Um trabalho eu vou precisar de 24 horas trabalhando? A gente sabe que não é direto, mas 24 horas de trabalho. Pega teu valor hora, multiplica pelos 24, nesse exemplo, né? Aí calcula transporte se vai precisar no dia, alimentação se vai precisar no dia, se vai ter uma equipe extra no dia, imposto. Aí tu chega no teu valor final de orçamento. Pessoal, essa questão do orçamento, bem como a Camila falou. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é quanto a gente custa, né? Quanto custa a nossa hora. Então no orçamento vai, baseado na quantidade de horas que a gente vai se envolver naquele projeto, quantidade de dias, horas, enfim, a gente vai ter uma noção do custo, do nosso custo pra realizar aquele trabalho. Fora isso, tem os custos de produção, né? Pessoal, que tem que estar no orçamento, porque tudo que for de produção que tu não colocar no orçamento, tu vai ter que tirar do teu bolso, né? Então assim, custos de alimentação, transporte, ah, vou precisar comprar, pô, sei lá, isopor, vou precisar comprar um equipamento extra que não faz parte do meu kit. Que é só pra aquele trabalho. Que é só pra aquele trabalho. Vai pro orçamento também, né? E eu particularmente gosto sempre de colocar uma gordurinha ali, que eu chamo de verba de produção, que é pra algum tipo de imprevisto. Fita crepe. Como é que faz audiovisual sem fita crepe? Não tem, né? Enfim, pessoal, tem que estar tudo ali no orçamento. E aí, como o Daniel falou, é isso. Essa é a base pra te saber o teu preço. Qual é o teu custo pra cobrar o cliente? Eu acho muito boa essa tua explicação, porque dá um norte na questão. Não fica uma coisa assim, de chute, né? O custo do meu vídeo é baseado em quanto eu preciso ganhar pra manter o negócio ativo e financeiramente viável. Então assim, eu gasto X pra viver e X pra trabalhar. Então baseado nesse custo aí, é que eu vou basear o meu preço. Vocês entenderam por que depende? Porque eu não posso dizer, eu não sei quanto vocês custam por mês. Eu sei quanto eu custo por mês. E cada região do país tem um custo de vida diferente, né? O custo de vida em São Paulo, em Brasília, é muito caro. O custo de vida no Rio de Janeiro é muito caro. O custo de vida no interior é muito mais barato. Então quem mora no interior, quem mora na capital, tem realidades de custo de vida diferente. Então depende. Que isso influencia no teu preço, né? Inclusive, quem mora em capital, geralmente cobra mais caro porque o custo de vida é mais caro. E o cliente sabe disso, sabendo disso, paga mais pelo trabalho. Agora, se tu quiser cobrar caro no interior, já vai ter um problema. Porque o custo de vida é mais barato e os clientes estão acostumados a pagar mais, um valor mais baixo pelos serviços, né? Tu tava me dizendo que outro fator preponderante na precificação é o posicionamento desse profissional no mercado. Tu é iniciante, tu é experiente. Isso faz diferença no valor do preço final. Uma pessoa que tá começando não vai cobrar a mesma coisa de uma pessoa que já tá há tempo no mercado, que já tem experiência, que já tem vários clientes, que já tem um portfólio completo. Isso é verdade. Não adianta, se tu tá começando na profissão, querer colocar o teu preço muito lá em cima. Porque o teu concorrente, ele pode ser mais experiente, ter um portfólio melhor e ter um custo mais baixo. Aí o cliente, o que é o cartão de visitas do profissional de audiovisual? É o nosso portfólio. É isso que é avaliado pelo cliente. Quando a gente faz um orçamento pra um cliente, a gente apresenta junto com o preço, junto com o orçamento, o nosso portfólio. E aí, isso é o peso lá, é a medida que o cliente usa. É o valor e a qualidade do portfólio. É lógico que o cara que tá começando tem um portfólio um pouco mais simples. Então, ele não pode ser o mais caro. E se não tem portfólio, então tem que ser... E é normal, é normal ser mais barato. Porque tu tem que ganhar cliente. É um investimento. Nem sempre a gente já sai com o negócio andando. E mesmo profissionais experientes, que estão começando um novo negócio, às vezes é difícil tu querer. Tu tá acostumado a trabalhar com um patamar de valor alto, mas aí tu tá começando uma produtora nova, com outros sócios, ou numa outra região. Tu vai ter que baixar pra conquistar aqueles clientes. E aí, aos poucos, ir subindo. Então, posicionamento é muito importante. Se tu é iniciante, tu vai ter um valor de profissional iniciante. E se tu vai ser experiente, um valor de profissional experiente. Boa, Camila. Próximo tópico qualquer. Não pode colar. Quais são os valores praticados no mercado? Ah, mas isso é uma dor de cabeça. Como é que eu vou descobrir os valores praticados no mercado? É complicado. Pode chutar, tu chuta os valores. Não, eu chuto. Não, gente, não. Pessoal, o que que acontece? No mundo ideal, eu tô começando no mercado. O que que eu vou fazer? Vou ligar pros meus colegas de mercado. Vou dizer assim, e aí, meu amigo? Quanto é que tu tá cobrando aí pra fazer o vídeo? Só que isso não existe. Vocês sabem disso. Vocês sabem que existe um certo protecionismo ali. que o valor do custo do serviço daquele profissional é parte ali do segredo dele ali, que é uma negociação entre ele e o cliente. Então, se tu tiver algum amigo dentro do mercado que te ajude nessa questão, é legal. Se não, eu acho que é bom pegar essa temperatura aí de valores aí com o mercado, com o cliente mesmo. Porque assim, como a gente já falou no início, diferencia valores de região pra região, né? Então, de repente, tu tem um valor e tu sabe que o cara de São Paulo, tu é do interior e o cara de São Paulo cobra tanto. Na tua região não vai caber esse valor, né? Então, tu tem que ver, conversa com os clientes. Ó, quanto é que tu pagou no vídeo que tu fez aquele? E qual era a estrutura que tinha naquele vídeo também? Porque não adianta tu te basear no valor que o cliente pagou se a tua estrutura é diferente, né? Ah, o cara foi com três câmeras, drone e cinco, uma equipe de cinco pessoas. Ah, mas vou eu sozinho, eu não posso cobrar o mesmo valor daquela pessoa, né? Então, é importante saber quanto o teu colega cobrou com o colega, que é mais difícil. Mas com o cliente é mais fácil, né? Perguntar pro cliente. E é sempre importante, pessoal, ter o feedback do cliente. Por exemplo, tu fez o orçamento, né? Tu pegou aqui tudo que a Camila disse, construiu o teu orçamento, mandou pro cliente. Pede um feedback pra ele. Lógico, não na hora, né? Dá um... liga no dia seguinte ou dá uns dois dias e pede um retorno pra ele. E aí, cliente, conta pra nós aí, como é que ficou o valor? Ficou legal pra ti? Tá dentro do que tu quer investir? Tá dentro do teu orçamento aí que tu tem pra investir? Como é que ficou? E aí, espera esse feedback dele, que aí ele vai te dizer. Porque, como ele disse antes, às vezes ele... Provavelmente o cliente fez o orçamento com mais duas, três pessoas. Exato. O cliente dificilmente orça com uma pessoa só. Ele já... Ele... é que nem a gente. Quando a gente vai fazer uma reforma em casa, a gente orça com vários profissionais e tenta achar ali o melhor custo-benefício. Com os nossos clientes, é a mesma coisa. Então, tenta conseguir do cliente esse feedback. Como é que ficou o valor? Ficou bom? Ficou... Lógico, que dificilmente ele vai dizer, pô, ficou muito barato, aumenta aí. Não. Mas ele pode te dizer assim, olha, o teu orçamento, ele ficou muito acima dos outros que eu recebi aqui. E isso já serve como um termômetro pra ti. E aí, tu pode avaliar ali aonde tu pode ajustar. Aonde tu pode ajustar os teus valores e deixa sempre uma porta aberta pra negociação com o teu cliente. Diz assim, pô, meu amigo, mas vá, me fala, assim, tu achou, cara, eu quero fazer, tenho interesse, tenho muito interesse em fazer esse trabalho pra ti. Então, onde é que... Vamos dar uma ajustada aqui, abre a planilha de novo, ó, vou te mandar uma nova proposta. Sabe? Mantenha aberta a porta da negociação com o cliente. Sempre que tu mandar o orçamento, diz, ó, qualquer ajuste que o senhor precisar aí no orçamento, me avisa que a gente tenta ajustar aqui. Sabe? É muito importante. Isso faz parte de uma outra etapa lá, que é uma etapa que fala sobre prospecção de cliente, negociação e tal. Mas é bom já adiantar um pouquinho esse assunto, que assim, eu acho válido, importante, ter uma boa relação pra manter essa negociação viva com o cliente. Ainda mais pra quem tá começando, né? Porque quem já tem, quem já é muito procurado e já tem uma demanda muito grande de cliente pode dizer, não, meu valor é esse, se tu quer, quer, se tu não quer, tem quem queira. Mas normalmente não é isso que acontece, né? Então é importante deixar aberta essa porta de negociação pra ajustar esses valores até tu chegar no ponto de dizer, ó, meu valor é esse, aceita. E é por isso que quando vocês nos perguntam assim, ah, quanto é que eu tenho que cobrar do meu cliente, a gente fala, depende. E não é porque a gente não quer responder, é porque depende mesmo, depende do custo de vocês, da região de vocês, do mercado, como o mercado vai agir ao preço de vocês. Então sempre depende. Mas a ideia é que, levando em consideração essas ideias que a gente passou pra vocês, é que vocês encontrem um preço justo pra vocês e pro cliente de vocês também no final, né? Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte, independente de você ser iniciante ou ser experiente, do teu orçamento ser pequeno ou do teu orçamento ser grande, sempre privilegia a qualidade no teu trabalho. Entrega o máximo que tu puder pra surpreender esse cliente, né? Imagina que tu é um cara que tá iniciando, que tá fazendo o trabalho por um valor mais baixo, mas tu entrega um produto com uma super qualidade, que isso encanta o cliente. E aí tu conquista ele pra fazer outros trabalhos. Então independente de você ser experiente ou novato, de cobrar caro ou cobrar barato, sempre entrega um produto de qualidade. Até porque o cliente não vai saber, o outro próximo teu cliente não vai saber quanto o outro pagou. Exato. E se tu tiver no teu portfólio um trabalho muito bem feito, mesmo que aquele outro cliente tivesse te pagado pouco, o próximo cliente pode olhar e chamar atenção e dizer, pô, eu pago um pouco mais pelo trabalho desse cara porque ele capricha. Teu trabalho é teu cartão de visita. É verdade. Então tá, pessoal, muito obrigado aí pela companhia de vocês, principalmente pra galera que assistiu o vídeo até o final. Valeu mesmo, pessoal. Espero que o conteúdo seja de ajuda, né? Que ajude vocês nessa questão de precificação. E no mais é isso, pessoal. Deixa aquele like. Conhece a Camila lá nas redes sociais também. Camila Pinto, Camipinto no Instagram. Isso. Não deixa de me adicionar lá também no Instagram. Eu, Daniel Marvel. A minha página no Facebook é facebook.com.br danielmarvelfilmaker. Curte lá também. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários do vídeo, né? Deixa aquele like maneiro. Compartilha com aquele amigo que tá na dúvida de como fazer pra cobrar pelo seu serviço. E no mais... É isso. É isso aí. Falou, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ah, não alcanço.